Comissão D, o Ministro do Comércio e Indústria, no NIEVICE, discute legislação de BSEI Produz, onde define atividade indústria no comércio IHRAI LARAN. Comissão D trata assunto economia no desenvolvimento, realiza audiência do Ministro do Comércio e Indústria, no Vice-Ministro, onde discute com a nova política do Ministério União, ato produz leisira, liga ao Serviço do Comércio e Indústria União. Ministro do Comércio e Indústria, Nino Pereira Hateten, governo prepara a proposta leída, a tua presença no Parlamento Nacional, onde discute no aprova IHRAI LARAN. Nino Pereira Hateten, Timor-Leste, adere a uma organização mundial comércio, também precisa produz leibar, que regula a atividade de comércio no indústria IHRAI LARAN. Proposta leinebida da unha governo prepara a tolore no Parlamento Nacional, lei código de propriedade industrial. Sim, então é uma lei de propriedade industrial, a preparação, a gente vai apresentar, porque é um plano para o primeiro trimestre. Então é uma organização internas, a economia é uma organização. A socialização, a lei esbala, precisamos de cooperação com o setor privado, com a Câmara, Comércio e Indústria. E as dificuldades, como o problema técnico, com o conhecimento da língua, dificultamos o conhecimento do setor privado. Presidente da Comissão de Assuntos de Economia no Desenvolvimento, Ricardo Batista Teten. A Comissão convida o Ministério Relevante a Teten com a política produz lei para o Comércio e Indústria no Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do Desenvolvimento do Comércio e Indústria. A Comissão de Assuntos de Economia no Desenvolvimento, Comercio e Indústria no Desenvolvimento do 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 Desenvolv